O desemprego é sempre uma preocupação governamental e econômica. No Brasil, a taxa de desempregados cresceu cerca de 8% somente no primeiro trimestre de 2024. Mas, diferente do cenário nacional, Teresina é destaque em 2024 na geração de empregos formais com destaque para o setor de serviços, como no caso dessa companhia de distribuição de água que somente no primeiro semestre recrutou mais de 300 novos funcionários. Sem dúvida teve um aumento sim, isso é retratado através do número de contratações que vem aumentando a cada mês, em virtude da demanda crescente que a gente tem por conta das obras no processo de expansão da rede de esgotamento sanitário. Então, para atender essa demanda crescente, a gente precisa sim de muitos profissionais. Então, esse valor, esse quantitativo, ele vem aumentando a cada mês sim. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, somente de janeiro a maio desse ano, foram registradas quase 40 mil admissões e um saldo de mais de 5.600 novos trabalhadores em Teresina, o que coloca a capital como a primeira do Nordeste em geração de empregos. Nós temos investimento em capacitação, parcerias com o Espaço Tec, parcerias com a Fundação Mons. Chaves e temos também investimento em, tipo assim, a gente faz colaboração em relação a emendas parlamentares. Então, toda vez que tem uma emenda, a gente faz autorização de espaços públicos, a gente faz a promoção desses eventos. Inclusive, agora no sábado passado, teve um evento que foi a Taça das Favelas. Então, a gente sempre tem essa colaboração em termos de poder público. Os setores de maior crescimento foram os de serviços e construção civil. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, os números refletem o crescimento do turismo na capital e a entrega de condomínios habitacionais, o que contribui positivamente para a economia do município. Além dos investimentos do próprio setor privado, nós tivemos investimento do poder público em termos de entrega de condomínios habitacionais populares. Então, cada vez que você entrega um condomínio habitacional, que foi até um número considerável nos últimos 12 meses, isso fez a necessidade de uma demanda maior de infraestrutura. Ou seja, asfaltamento, energia, água, saneamento básico. Então, esse investimento público foi, assim, como é que se diz, ele foi essencial.